Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo... Sim, 2024 chegou! E com ele, é claro, muitas motocas que nunca me deixam gravar... Sim, 2024 chegou! Já faz três anos que o Futurista existe, gente. Vocês piram? Três anos já. O tempo tá passando muito rápido, cê é louco. E como é de praxe, todo início de ano eu trago aqui pra vocês os meus filmes e séries de ficção científica favoritos do ano que se foi. E pra gente começar com o pé direito também, logo em seguida eu conto pra vocês quais são os filmes e séries do gênero que vem aí em 2024. Hoje eu te conto quais são os seis melhores filmes de ficção científica de 2023, de acordo com as vozes da minha cabeça. E como 2023 tava lotado de filmes bastante controversos, eu tenho certeza que essa lista aqui vai ser um tanto quanto polêmica, tá? Então fica aí e me conta se você concorda comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima volta em torno do sol, que esse ano seja muito bom pra todos nós, tá? E pra começar já enchendo a paciência de vocês, pra variar já deixa o like aí, se inscreve nesse canal que ajuda muito, eu tô sentindo que esse ano a gente vai chegar nos 200k, hein? Esse ano, esse ano vem, não é possível. E bora falar dos meus filmes favoritos de 2023, eu acredito que esse ano foi muito bom pra ficção científica em questão de filmes, tá? Principalmente porque estrearam vários filmes independentes e estrangeiros, né? Filmes não roliudianos, que me surpreenderam muito. Inclusive um deles é o meu favorito do ano. Porém, rolaram também filmes que dividiram muito o público, né? Que fizeram o povo ficar revoltos na internet. Se bem que, o que que não faz o povo ficar revoltos na internet, né? E um deles, com certeza, é a novidade da Netflix, O Mundo Depois de Nós, que eu particularmente adorei e por isso ele fica no sexto lugar de hoje. A história acompanha uma família que resolve passar umas férias em uma casa luxuosa pra esquecer um pouco da correria dos dia a dia. Porém, o tempo de descanso dessa galera não sai como planejado, já que um dia dois estranhos surgem na porta da casa, dizendo que são os proprietários do lugar e que precisam ficar ali porque tá rolando um apagão estranho na cidade. A partir daí, em meio a muita desconfiança e sem seus aparatos eletrônicos, essa galera vai ter que lidar, basicamente, com o fim do mundo. Baseado no livro homônimo do Roman Allen e dirigido pelo Sam Smael, que ficou famoso pela série Mr. Robot também, O Mundo Depois de Nós aparentemente incomodou muita gente pelo ritmo meio lento e por não recompensar o espectador pelo acúmulo de mistérios da trama, né? Gerando aí um final mais aberto. Mas eu sou do time que achou esse filme muito legal, tá? Primeiro porque eu curto bastante esses desfechos menos óbvios, né, que estimulam a cachorra a pensar. E segundo porque eu acredito que O Mundo Depois de Nós basicamente utiliza ali de um microcosmos familiar pra falar de sintomas goblais bem preocupantes da atualidade, como a nossa dependência tecnológica, nossa alienação, preconceito e, principalmente, o que ronda as nossas relações na sociedade. Então, assim, de todos os filmes sobre fim dos tempos que eu já vi, esse é de longe o mais assustador, justamente porque aqui o apocalipse é muito real, né? Muito plausível. Afinal, hoje, sem tecnologia, a gente não tem GPS, contato com o mundo ou ao menos dinheiro, né? Então, o quão fácil seria desestabilizar uma nação inteira a partir desse ponto. E não só isso, afinal, a desinformação e hostilidade entre as pessoas se tornou algo tão banal que fica até fácil propagar o caos. É por essas e outras que eu achei O Mundo Depois de Nós bastante instigante e provocativo, tá? O filme tem uma direção super inovadora também, atuações muito boas, personagens peculiares. Mas a sereja do bolo é que justamente o filme que alertou a gente sobre a importância de ser mais amável com um coleguinha gerou aí uma terceira guerra mundial na internet. Que coisa absurda! Outra produção inusitada que eu curti ver esse ano foi Asteroid City, que fica em quinto lugar. E com certeza é um prato cheio para quem curte retrofuturismo e as maluquices do diretor Wes Anderson. A história se passa no ano de 1955, em uma cidadezinha fictícia do deserto norte-americano. Lá, uma convenção de astronomia para jovens extraordinários é organizada para juntar um bando de menina e seus pais em uma competição por bolsa de estudo. Mas o evento acaba sendo perturbado por acontecimentos que podem mudar o mundo. Assim como vários outros trabalhos do Anderson, Asteroid City conta com um elenco estelar, uma direção marcante, visuais deslumbrantes e o bom e velho humor ácido. Mas dessa vez o diretor caprichou nas bizarrices, tá? Inclusive muita gente criticou o filme por parecer vazio, caótico ou aleatório demais. Eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã do diretor, mas eu particularmente gostei bastante de Asteroid City porque é aquele tipo de filme em que você pode se debruçar, que traz várias camadas, várias reflexões interessantes. Nesse caso, aparentemente sobre como a gente lida com a vida, com a morte e com o inesperado também. Dá para alugar Asteroid City aqui no YouTube, no Prime Video e também na Apple TV. E vale dizer também que eu fiz uma análise super detalhada sobre o filme aqui no canal, tá? Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Já uma produção independente japonesa que eu acho que merece demais estar nesse ranking é 2 minutos além do infinito, seja pela complexidade do roteiro como pela façanha de tornar ele realidade através de um orçamento milagroso. O filme conta a história do Kato, o dono de um café que um dia do Neida, quando estava de bobeira no seu apartamento, veio a sua própria imagem em uma TV, dizendo que é a sua versão 2 minutos no futuro. Depois de dar de cara com uma maluquece dessas, ele resolve explorar o estranho fenômeno junto com seus amigos e os desfechos disso são os mais bizarros possíveis. Dirigido por Yuta Yamaguchi e com duração curta de pouco mais de 70 minutos, 2 minutos além do infinito, é aquele tipo de produção que eu adoro justamente por conseguir fazer muito com pouco. O filme independente japonês custou menos de 20 mil dólares, que é tipo nada para se fazer uma longa-metragem, tá? E ainda por cima é totalmente gravado em plano sequência com um smartphone, mas com um olhar mais atento dá para perceber um corte invisível aqui e ali. Se você curte filmes derretedores de cérebro sobre viagem no tempo e de quebra ainda com personagens interessantes e uma cinematografia ousada, vale a pena conferir 2 minutos além do infinito, que chegou no Brasil em 2021, mas que só ganhou atenção do público em 2023, depois de estrear na HBO Max e também no Prime Video. Já o terceiro lugar fica para o também polêmico Ninguém Vai Te Salvar, que chegou para salvar muita gente que estava órfã de um bom filme sobre aliens em 2023. O longa conta a história da Brynn, que mora sozinha em uma casa afastada e que é uma moça bem solitária e reclusa. Isso porque logo de início a gente percebe que por algum motivo a galera da comunidade dela não vai muito com a cara dela, tá? Então se isolar no seu refúgio aparentemente foi a única opção que ela teve. Para piorar, um dia a casa da Brynn é invadida por aliens e agora essa mina vai ter que se virar para sobreviver ao ataque, enquanto ainda enfrenta vários traumas do passado. Dirigido pelo cineasta americano Brian Duffield, Ninguém Vai Te Salvar é um filme minimalista de baixo orçamento, que praticamente não tem diálogos, mas que ainda assim tem muito a dizer. Pois é, aqui aquela máxima do cinema de que mostrar é sempre melhor do que contar é elevada a 15ª potência, e a gente consegue sentir toda a intensidade do filme através das imagens, obviamente, mas também principalmente através do desenho de som, que é muito bem elaborado aqui, e da atuação da Caitlin Dever, que manda muito bem e é muito expressiva também, o que eu acho que foi essencial para um papel não verbal que nem esse. O longa a surpreende também por não ser só mais um terror alienígena megalomaníaco, com humanos se lascando na mão dos bichos e vice-versa, mas sim por usar esse estilo de uma forma bastante criativa e um tanto quanto irônica também, ao tratar de assuntos mais terrenos, envolvendo temas como solidão, preconceito e principalmente culpa. Segundo o próprio diretor Duffield, o mais interessante era buscar aqui um ponto de vista menos óbvio, em que as pessoas se envolvam não pela grandiosidade da coisa, elencos enormes, piu-piu-piu e cenas bombásticas, mas sim pelo desenvolvimento dos personagens. No geral, Ninguém Vai Te Salvar, para mim, uma das melhores produções de 2023, porque traz, através de um orçamento modesto, uma história impactante de ficção científica, que usa de ETs para falar, sobretudo, da natureza humana. Se você ainda não viu essa novidade, vale a pena conferir o filme que está lá na Star Plus, e vale dizer também que Ninguém Vai Te Salvar ganhou a análise completa aqui no canal também, com as minhas interpretações sobre o final e tudo mais, vou deixar o link também aí na descrição. Já o segundo lugar, a medalha de prata, vai para The Artifice Girl, que traz um frescor muito bem-vindo para o tema das inteligências artificiais. O filme conta sobre um vigilante da internet que desenvolve um novo e revolucionário programa de computador para combater predadores online. O que esse cara não esperava é que o programa acabaria evoluindo super rápido, levantando sérias questões sobre autonomia, opressão e o que realmente significa ser humano. Dirigido, escrito, editado e protagonizado pelo Franklin Rich, The Artifice Girl é a prova de que dá para fazer um filme muito interessante, com muita pouca grana. Filmado durante a pandemia e em praticamente só três ambientes, o longa surpreende porque, diferente, por exemplo, de Ninguém Vai Te Salvar, aqui se fala muito mais do que se mostra. Sim, The Artifice Girl consegue a façanha de se sustentar basicamente através de diálogos que exploram temas como fraquezas, culpa e traumas, ou seja, que mais uma vez se utiliza de seres artificiais para falar de questões essencialmente humanas, mas ainda assim de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado. Eu acho que esse é um acréscimo bastante cerebral e modesto para a ficção científica e que realmente mergulha ali nas questões éticas e filosóficas que envolvem a criação de inteligências artificiais em um debate plausível e realista que pode ser que aconteça muito em breve. Eu não vou falar muito além disso sobre o filme para não dar spoiler aqui, tá? Mas The Artifice Girl também ganhou análise aqui no canal e o link você já sabe onde é que está. Pelo que eu sei, só dá para ver o filme até agora no modo Jack Sparrow mesmo, tá? Mas se você souber como faz para ver na legalidade, me conta aí embaixo. E em primeiro lugar fica o filme que não só é para mim o melhor do ano, como também um dos meus novos filmes favoritos da vida. E é claro que a gente está falando de Rebel Moon... Não, zoeira, pelo amor de Deus. E é claro que a gente está falando de Godzilla Minus One, né? O super filme japonês que surpreendeu o mundo. A história acompanha o Koichi, um kamikaze japonês que nos finalmentes da Segunda Guerra Mundial, né? Quando tudo já estava perdido, acaba arregando da sua missão suicida porque não estava afim de morrer à toa. Porém, depois disso, ele acaba tendo que travar uma guerra interna de muita culpa e vergonha por não ter se sacrificado pelo país. E para piorar, o Japão pós-guerra ainda sai da estaca zero para a estaca menos um quando o Godzilla resolve surgir para criar o caos. Talvez um dos grandes trunfos de Godzilla Minus One seja que, diferente de muitas obras atuais, o filme do roteirista, diretor e supervisor de efeitos especiais Takashi Yamazaki resolveu voltar às origens em um retrocesso que é extremamente fresco e revigorante, por mais irônico que pareça. Pois é, aparentemente, a Toro Studios quis homenagear aqui o clássico de 54, produzindo um filme bastante convencional do nosso lagartão, mas com uma diferença importante, já que dessa vez o kaiju surge em uma nova alegoria. Isso porque, se antes ele era uma materialização das bombas de Hiroshima e Nagasaki, aqui ele é uma representação daquilo que vem em seguida, da destruição, dos horrores e dos traumas causados pela guerra. Com uma mensagem surpreendentemente otimista, o filme trata sobre a necessidade ainda bastante atual de desromantizar a guerra e o sacrifício humano, deixando claro que o futuro não é garantido através da morte, mas sim da vida. Para além dessas reflexões super bem-vindas, Godzilla Minds One tem também protagonistas marcantes, uma trilha sonora bem desenhada e que aproveita o tema original do Gojira, uma direção ousada que faz questão de fugir dos padrões ocidentais, e sobretudo visuais impressionantes e quase impossíveis, eu diria, para um orçamento de 15 milhões de dólares. Eu acho que o diretor Yamazaki equilibra aqui drama e espetáculo de uma forma brilhante, provando que ele não precisa de rios de dinheiros, né, para fazer com que algo pareça verdadeiramente épico. E é para essas e outras que esse, para mim, é o melhor filme de 2023. Godzilla Minds One também ganhou análise por aqui, tá? O link está na descrição. E no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, o longa ainda está nos cinemas, tá? Inclusive, eu já estou querendo ver de novo. E parece, não tenho certeza ainda, tá? Que depois dos cinemas o filme vai estar disponível nos streamings, provavelmente na Prime Video. Mas e aí? Você já viu esses filmes? Quais que são os seus preferidos de 2023? E me conta aí também quais outros você acrescentaria para essa lista, tá? Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.